Boa noite pessoal, hoje nós vamos fazer esse brilho em gel Muito bom parear a louça, parear alumínio Então olha aqui como ele fica, ele fica bem, assim não fica uma pasta, ele fica um gel que você pode colocar nos vidrinhos de detergente para lavar a louça, parear a panela, parear alumínio, inox E para essa receita a gente vai usar 136 gramas de soda, 100 ml de brilho alumínio, 100 ml de detergente, 400 ml de álcool 2 colheres de sopa de bicarbonato, 2 colheres de sopa de açúcar Bora lá então para a receita E 1 litro de óleo pessoal Então aqui eu vou colocar o óleo, 1 litro de óleo E eu vou pegar 400 ml de álcool aqui E 200 ml de água para dissolver a soda A soda está nesse potinho Então eu vou colocar aqui Vou deixar ela diluindo Enquanto isso a gente vai dar andamento Na receita Então aqui pessoal Vamos colocar o álcool Álcool de posto Etanol Dá uma boa misturada Vai dar uma boa misturada aqui Então vamos recapitular a receita 1 litro de óleo 400 ml de álcool Etanol 2 colheres de açúcar 2 colheres de bicarbonato 136 gramas de soda 100 ml de brilho alumínio E 100 ml de detergente E mais 100 ml de água Está dissolvendo o açúcar com bicarbonato Agora aqui vamos acrescentar a soda Vamos mexer para ela dar uma pitada de cor aqui Muito bom para ir a panela Inox Vem para fogão Lavar a louça Assim Dá um brilho muito bom Um brilho ótimo Nas alumínios Vamos mexer O ponto dele é muito rápido Dá ponto muito rápido Se você gostou da receita Se inscreva Curte Comente Compartilhe em suas redes sociais Viu? Para ajudar o canal A alavancar A crescer Ele está mudando de cor Nosso gel Brilha e alumina E lembrando que essa receita Quem me passou Foi a Juliana A minha amiga Ju Que era do grupo Produção Diária Pessoal Agora aqui A gente vai Dissolver o açúcar Bicarbonato Bicarbonato Aquele 100ml de água Agora aqui Com o bicarbonato Dissolvido Junto com o açúcar A gente vai acrescentar Na mistura Na Acrescentar aqui No Baldinho Pessoal Usem luva Máscara Viu? Eu não estou usando Porque eu soltei moja Mas usam aqui Para proteger A nossa saúde Agora vamos acrescentar O nosso Detergente Detergente Eu comprei Do mais baratinho Eu comprei do mais baratinho Eu comprei do mais baratinho Tá pronto o nosso Brilho gel Ele 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 A mãe Vai ser um pouco mais firme Não muito Porque Isso aqui Esse Pinho É Esse Pinho Esse Brilho gel Eu uso Nas garrafinhas De Detergente Vai esvaziando Eu vou colocando Dentro Vou usando Está dando Para vocês Verem Mas eu vou Pegar a Conequinha Ali Para mostrar Para vocês Então Pessoal Essa é a consistência Que ele Fica Olha aí E pode Igual eu fiz Hoje Se amanhã Vocês quiserem Estar usando Ele Pode usar Ele não garra A parede de aço Bombril Ele não garra Na Na alumina Ele é muito bom Muito eficaz É E dá brilho Dá muito brilho Nas Nas Vasilhas Então é isso A receita Concluída Se vocês gostou Da receita É Se inscrevam No meu canal Curte Compartilha Comente Deixa um comentarinho Lá Para eu Estar Respondendo Vocês E E E vamos Fazer Esse Esse brilho Que vocês Não vão Não vão Se arrepender Ele é Muito bom Muito bom Mesmo Para uso Na cozinha Para limpar fogão Aliá Aluminum É Louça Sabe Em geral Só roupa Aqui não Né Porque ele vai Abrir Aluminum Mas ele é Muito bom Faça que vocês Não vão Se arrepender E é isso Que Deus Abençoe A todos E uma boa noite